O Paulo Cabral Velho da Vulcan, juntamente com o meu amigo Edu, os meus dois amigos, Edu do canal Mototrend e o Velho da Vulcan do canal Paulo Cabral Velho da Vulcan, serão os meus correspondentes neste evento de Interlagos. Eu não sei o nome do evento, é um evento de moto em Interlagos, então eles irão fazer um conteúdo diferenciado, cabriocrático, escolhendo o ativo dentro do evento. Então, amiguinhos, podem aguardar um excelente conteúdo, escolhendo o ativo sempre, no perfil deste pior canal do YouTube. E aí, Paulo Cabral Velho da Vulcan, juntamente com o Edu do canal Mototrend, farão os melhores conteúdos desta plataforma. Vocês vão ver um monte de outro canal fazendo, ah, essa moto aqui, a cor é não sei o que, que a cor é muito linda, oh meu Deus, que moto linda. Esta moto aqui é uma moto de não sei quantos cavalos, vocês verão o melhor conteúdo desta plataforma, com os dois melhores apresentadores desta plataforma, cabriocrática. Paulo Cabral Velho da Vulcan e Edu do canal Mototrend, tá? Vai ser um conteúdo cabriocricamente inoxidável e escolhambativo, tá bom? Não vai ter pra ninguém. Então, aguardem, os dois estarão lá, claro que sem identificação, porque senão as montadoras não permitirão o acesso aos locais. Mas eles estarão lá, sem identificação do canal Chico Sepúlveda, né? Porque eu pensei melhor, eu ia mandar o crachá, né? Tipo, canal Chico Sepúlveda, eu acho que até, eu não sei se o Paulo vai estar com o crachá canal Chico Sepúlveda, não importa. Mas eles estarão lá sem identificação, exatamente pra eles terem acesso, entendeu? Então, essa foi a estratégia minha, né? Eu não irei, porque senão eu não teria acesso, nenhuma montadora vai abrir as portas pra mim. Então, eu coloquei estes dois representantes, meus correspondentes. Paulo Cabral, do canal Velho da Vulcan, e Edu, do canal Mototrend, tá bom? Aguardem agora no dia 22 de junho, tá? Lá em Interlagos, tá certo? Aguardem agora no dia 22 de junho, tá bom? Legenda Adriana Zanotto